A continuação da leitura do livro Dom Casmorro de Machado de Assis, capítulo 8, Capitu. De repente, eu ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé. Capitu! E no quintal? Mamãe! E outra vez na casa. Vem cá! Não me pude ter. As pernas desceram-me os três degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas, às tardes e às manhãs também, que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços e valem de si mesmas quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandada rasgar por minha mãe. E quando Capitu e eu éramos pequenos, a porta não tinha chave nem taramela. Abria-se empurrando de um lado ou puxando do outro e fechava-se ao peso de uma pedra pendente de uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças, fazíamos visita batendo de um lado e sendo recebidos do outro com muitas mesuras. Quando os bonecas da Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço para imitar o bengalão do doutor João da Costa. Tomava o pulso a doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. — É surda, coitada! — exclamava Capitu. Então eu coçava o queixo, como doutor, e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas. Ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. — Capitu! Mamãe! Deixa-te estar e esburacando o muro! Vem cá! A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já na porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas, há pouco tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão. Afinal, fiz um esforço, empurrei a porta e entrei. Capitu estava no pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com o prego. O rumor da porta fez-lhe olhar para trás e, ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela e, naturalmente, levava o gesto mudado, porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta. — O que é que você tem? — Eu? — Nada. — Nada não. Você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração. Um coração que, desta vez, ia sair com certeza pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma à outra. A moda do tempo, desciam-lhe pelas costas, morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido. Tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de tocador. Mas, como água de poço e sabão comum, trazia-lhes sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, e que ela mesma dera alguns pontos. O que é que você tem? Repetiu. Não é nada, balbuciei finalmente. E amendei logo. É uma notícia. Notícia de quê? Eu pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que ela faria. Se a consternasse, é porque realmente gostava de mim. Se não, é porque não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido, então eu senti que não poderia falar claramente. Tinha agora à vista, não sei como. Então, você sabe. Nisto, olhei para o muro e o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo-as buracando, como dissera a mãe, vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então eu quis vê-los de perto e dei um passo. Capitú agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acendera em mim o desejo de ler o que era. Esse foi o fim do capítulo sobre Capitú. E aí E aí